Música Superior Tribunal de Justiça suspende ações sobre autorização sanitária para empresas plantarem cannabis até definição de precedente qualificado A decisão da primeira sessão do STJ de suspender a tramitação das ações individuais ou coletivas que discutem a possibilidade de autorização para importação e cultivo de variedades de cannabis para fins medicinais farmacêuticos ou industriais ocorreu após a admissão de incidente de assunção de competência O IAC é um instrumento por meio do qual se transfere de um colegiado para outro maior dentro do mesmo tribunal a competência para julgar caso que envolva relevante questão de direito A relatora do Recurso Especial, ministra Regina Helena Costa, destacou que o recurso admitido no IAC aborda questão importante em termos jurídicos, econômicos e sociais Quanto à suspensão dos processos, ela explicou que o cultivo de variedades de cannabis é uma questão controversa e mesmo na hipótese de reconhecimento pelo colegiado da possibilidade do plantio no país a efetivação da decisão exigiria uma série de providências judiciais e administrativas O recurso especial que motivou a admissão do IAC no STJ foi interposto por uma empresa de biotecnologia que pediu autorização para importar sementes para plantio, comercialização e exploração industrial da cannabis ativa No entanto, o Tribunal Regional Federal da 4ª região entendeu que a ampla autorização nesses casos seria matéria política não cabendo ao Poder Judiciário intervir nessa esfera para atender a interesses empresariais Para o julgamento do IAC, além da suspensão nacional dos processos, a ministra Regina Helena Costa determinou que ocorra comunicação a diversos órgãos e instituições como por exemplo, a Secretaria Antidrogas do Ministério da Justiça, o Conselho Federal de Medicina, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, entre outros A intenção é que todos os interessados no assunto tenham oportunidade de se expressar sobre o tema sem prejuízo da concessão de oportunidade de manifestação